Fago é triste Fago é saudade Fio é filha Na alma pura A nostalgia É mais cura Só perdurina É mais cura É mais cura É mais cura É mais cura Se é português, falo de bom Mas quem o fez, falo de amor Se é português, falo de bom Mas quem o fez, falo de bom De amor